Fala, pessoal! Hoje, Pizza Castelões, uma das pizzas mais famosas de São Paulo, uma tradição de mais de 50 anos. E eu vou ensinar a minha releitura dessa famosa pizza de São Paulo pra você poder fazer aí na sua casa. Então, dá uma olhada o que nós vamos fazer aqui juntos hoje. Se liga só! Bom, pessoal, vocês viram que bonita que é essa pizza. Essa pizza é de uma pizzaria muito tradicional aqui em São Paulo, que chama Pizzaria Castelões. E o sabor que nós vamos fazer hoje é justamente o sabor que leva o nome dessa pizzaria, que é nada mais do que mozzarella, molho de tomate, muito molho de tomate, linguiça calabresa. É uma pizza simples, mas tem aí uma ordem de ingredientes que faz a diferença. Então, o meu disco de pizza já tá aqui. Eu untei aqui a minha bancada e eu vou começar a abrir aqui esse disco. Aliás, eu tô usando aqui uma massa que eu já fiz aqui no canal. Eu não quis ensinar massa pro vídeo justamente ficar bem mais curto. Então, se você tá aí em casa e tá usando forno a gás, eu deixei aqui na descrição do vídeo uma massa especial pra quem usa forno a gás e forno elétrico. E você que tá usando as pedras refratárias no forno a gás ou no forno elétrico, eu também deixei aqui embaixo na descrição uma outra massa, que é essa que eu tô usando aqui. Que, aliás, você pode com 40 reais turbinar o seu forno e deixar esse forno muito mais potente, o seu forno a gás ou o seu forno elétrico, usando pedras refratárias. E eu vou deixar aqui também embaixo o link de como eu turbinei o meu forno pra assar pizza de forma profissional dentro de casa. Fala pessoal, o YouTube não tá entregando as notificações pra todo mundo e nem todos os dias, mesmo que você tenha ativado o sininho. O que você pode fazer pra melhorar isso? Você vai clicar em cima do sininho e você vai ter agora três opções. O Todas, o Personalizada e o Nenhuma. Se você não clicar no sininho, o YouTube vai pegar a configuração personalizada, que ele só vai te mandar notificações de tempos em tempos e de tempos bem espaçados. Ou seja, você acha que o canal que você gosta não tá fazendo vídeo e você simplesmente para de ter interesse nesse canal. Então você vai clicar aqui no botãozinho de Todas, porque aí você vai receber todos os dias as notificações. E você que usa o computador, o desktop, você vai fazer a mesma coisa. No desktop, o sininho, ele tem que ficar totalmente preenchido, que aí você vai receber uma notificação na tela, dizendo que você vai receber todas as notificações. Então pessoal, isso é importante pra quem produz conteúdo, que muitas vezes eu recebo mensagem falando Poxa, perrona, você não tá mais fazendo vídeo? Eu faço vídeo todos os dias. Vamos mandar ver na nossa receita de hoje. E vocês aí de casa, me diz uma coisa, qual é o sabor preferido de pizza de vocês aí? Eu não vou fazer uma pizza muito grande, porque só quem vai comer sou eu e a Carol, que aliás eu vou ter que tomar o meu remedinho aqui de intolerância. Eu vou passar aqui um pouco de farinha na minha espátula. E vou transferir aqui essa pizza pra cima da minha espátula. Então, ó, vamos abrir aqui. Tá aqui. E aqui o segredo da pizza Castelões é justamente começar pela mozzarela. Vamos deixar um cantinho da borda. Não vá com mozzarela até a borda. Então, ó, vai colocando mozzarela. Eu já fui até a borda. Vamos arrumar isso aqui. Mozzarela, tá pessoal? A mozzarela, pessoal, cortada bem fininha, tá? Bastante molho de tomate em cima da mozzarela. Espalha bem esse molho de tomate aqui na mozzarela. Já usei o molho de tomate. Agora eu vou vir com as calabresas. As calabresas também estão bem fininhas. Arruma as calabresas em cima aí da mozzarela. Espalha bem essas calabresas. Não deixa ela ir pras bordas. Deixa as bordas um pouco mais livres. É um sabor diferente. Além de ser uma calabresa com queijo, vocês podem falar que vocês estão acostumados. Mas a bordinha faz muita diferença. Você deixar ela por fora, sem recheio. Faz muita diferença a ordem dos ingredientes, tá? Eu vou dar um toque aqui de perrone, porque eu já faço essa pizza há algum tempo. E eu gosto muito de calabresa com o quê? Com erva doce. Então eu dou uma salpicada de erva doce. Não muito, porque a erva doce, ela costuma roubar muito a cena da coisa. E aqui ainda vai orégano. E depois ainda vai um toquezinho especial. Meu forno já está lá bombando, pré-aquecido. No último, deve estar uns 300, 320 graus. Eu vou colocar essa pizza até eu ver que as bordas estão já bem douradas. Que o queijo já derreteu ali por baixo. E esse é o ponto de nós tirarmos a nossa pizza. Como eu falei, é um vídeo super rápido. Apenas para vocês aprenderem um novo recheio. E eu vou começar a dar opções de recheios diferentes aqui para vocês. Então vamos assar essa pizza. Vamos lá. E eu volto para vocês com os steaks do amor. Aliás, eu comecei a chamar esses steaks a partir de hoje de steaks do amor. Porque é muito amor envolvido. Então vamos lá. E eu já volto. Bom pessoal. Esse daqui é a pizza saindo do forno. Eu gosto de colocar aqui um pouquinho de orégano. Tá pessoal. E uma pitadinha de mel. Mas deixa o mel cair bem devagarinho na pizza. Não coloca muito mel. Eu quero sentir só um pouquinho desse mel aqui na pizza. Bom. Vamos cortar essa pizza. Dá uma olhada nesse corte aqui. E fica babando. Eu cortei aqui em oito pedaços para ficar mais fácil. Mas geralmente eu gosto de cortar em quatro pedaços. São pedaços generosos para quem vai comer. E come. Já está de uma vez no prato e está tudo certo. Bom pessoal. Essa daqui é a tradicional pizza castelões. É uma pizzaria, como eu falei, muito tradicional. E eu quero saber de vocês aí. Nomes das pizzarias tradicionais aí da cidade de vocês. E os sabores que tem aí de diferente na cidade de vocês. Porque eu quero conhecer novos sabores para eu testar aqui em casa também. Nossa, meu celular está pitando aqui. E outra. Sabe o que eu quero também? Eu quero saber quem é que está vindo aqui no canal a primeira vez. Coloca aí a hashtag. Vim e gostei. Que eu vou saber que vocês vieram pela primeira vez aqui no canal. E eu vou acompanhando para ver se vocês voltam. O que vocês estão achando. Então vamos provar essa delícia então. Hum. Bom. Olha como fica a massa embaixo. Por ter assado na pedra. Fica crocante. E o centro dela bem, mas bem macio. Hum. Muito bom. Então é isso aí pessoal. Um vídeo rápido para vocês. Um vídeo para vocês aprenderem um novo sabor para vocês fazerem aí em casa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido no vídeo como eu me diverti. Eu quero muito que você se divirta aí em casa fazendo pizza. E é isso daí pessoal. Não tenho mais nada para dizer. Só tenho aqui uma pizza inteira para comer. E você que assistiu o vídeo até o final ficou aqui. Vídeo rapidinho. Coloca aí hashtag marshmallow. Marshmallow. Do jeito que você quiser escrever. Não se preocupa se escrever errado. Não tem problema. Coloca aí. Para eu saber que você ficou aqui até o finalzinho. grudado prestigiando o canal. E eu vejo vocês amanhã. Muito obrigado pela companhia. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Beijo grande. Bom descanso para quem vai dormir. Porque agora eu tenho muita pizza para comer. Beijo para vocês. Tchau. 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 Tchau.